Cartas de Monstros de Duelos Cartas de Monstros de Duelos Cartas de Monstros de Duelos Com os Sliders desse jeito. Quer dizer, eu sou um Slider e te derrotei. Quando tira um barato nosso, na verdade, está tirando um barato seu. Já chega. Eu não vou tolerar esse desleixado na minha escola em mais um segundo. Vou providenciar para que saia. Estou feliz por você estar com a gente. A galera da escola é quente. De volta à classe nós vamos ter uma parada no início para resolver. Você vai me ajudar se a parada é difícil. Vamos encarar. Yo-Ki-Yo-Gi, próxima geração. Agora sim é hora. O jogo já começou. Agora sim é hora. Você será um vencedor. Você é o maior. Sim, Yo-Ki-Yo-Gi. Agora sim é hora. Porque o jogo já começou. O jogo já começou. Yo-Ki-Yo-Gi. Versão Brasileira Centauro. Um duelo apaixonado. Bom, alguns de vocês já me conhecem. O meu nome é professor Lyman Benner. Sou especialista em algumas táticas e estratégias não tão conhecidas no mundo dos monstros de duelo. Algumas delas até podem ser consideradas não naturais. Alquimia do duelo, por exemplo. Muito obrigado, Jayden. Essa é a prática da troca de uma coisa por outra. Pelo quê? Poder ficar do meu lado. Eu acho que eu vou ter que fazer isso de novo em um segundo. Cyrus. O que foi? Pegue o faraó para mim, por favor. Um faraó? A menos que queira ficar parado como um poste. Como esse desleixado Slyther ousa me fazer de otário na frente de toda a minha classe desse jeito? Esse foi o último erro que ele cometeu aqui nessa academia. O beijo de demissão. Eu gostaria de saber onde é que o Sly se enfiou. Agora é plantar a isca onde o Jayden com certeza irá achar. Ah, os sapatos dele. Oi, pessoal. Eu sou Fonda Fontaine e serei a professora de educação física de vocês nesse semestre. Estão prontos para suar? Professora de educação física. Podiam fazer uma placa maior avisando. Ei, essas são as botas do Jayden. Ah, ele ainda está ocupando o meu armário. Ah, mas isso aqui não é do Jayden. Alguém escreveu uma carta. O que será que diz? Desde o primeiro momento em que eu te vi, fiquei... Apaixonada por você? Me encontre hoje à noite atrás do dormitório das garotas, afetuosamente. Alexis Rod. Por favor, seja meu. Ah, eu sou seu. Pronto, sai. O banheiro é todo seu. Se você quiser usar, eu já... O sai já era. É, ele acabou de sair. E estava de muito bom humor também. De bom humor? Caramba, com certeza esse não é o Sairos que eu conheço. Alexis, estou indo para você, minha querida. Eu já estou indo. E aí, Alex, quer se refrescar na piscina do obelisco? Não, obrigada. Nós vamos nadar e os rapazes vão ficar com raiva. Eu não estou a fim de jogar polo. Alô, dormitório das garotas. Rapazes não são permitidos. Isso vai ser perfeito graças à falsa carta de amor que eu escrevi. O Jaden vai aparecer procurando a Alexis. Mas tudo que ele vai encontrar é problemas ao invés dela. Assim que ele chegar, eu vou bater uma foto dele. E depois que eu pegar o Cabeça Vermelha quebrando as regras do campus, ele estará arruinado. Dá para acreditar no que aquele Jaden disse ao Dr. Crowler hoje? Ele tem muita coragem para falar com o professor daquele jeito. Um total desrespeito. Não acha, Alexis? Na verdade, eu achei ele bem legal. O quê? Ele? Ele seria bem melhor se eu tivesse todo o talento que fala. Eu acho que ele deve ser. Bom, eu não vou saber até duelar com ele. Vamos, Jaden. Direto para dentro da minha armadilha como Slife e todo o que você é. Alexis! Esse não é o Jaden. É aquele garoto bobo que ficou amigo dele. Quem é que está aí? Não! É um garoto! Ah, eu não sou garoto! Ah, eu sou um homem. Ah, quer dizer, deixa pra lá. Vocês não me conhecem, mas... Vamos atrás dele! Pega ele! Não deixa ele agarrar! Vamos, pega! Me deixem ir, por favor. Não até nos dizer por que está aqui. É melhor que seja algo bom. Uma carta de amor da Alexis? Só pode estar brincando. É, pergunta pra ela. Hello! A Alexis é muito alta e você é muito baixo. Ela é uma duelista muito boa e você é medíocre. Ela é muito bonita e você... Mas é verdade. Diz pra ela, Alexis. Eu estou com um bilhete aqui comigo. Viu? Cyrus, não é assim que se escreve o meu nome. Ah, me desculpa, Cyrus, mas eu acho que alguém está armando alguma coisa aqui. Então você não me ama? Ei, espera aí. Este bilhete foi escrito pra Jaden Yuki. O quê? O Jaden? Mas... Então eu não posso nem receber uma carta de amor. Sinto muito, Cyrus. Eu também. Eu não caio nessa. O quê? Ele pode ter escrito o bilhete pra ter uma desculpa pra vir aqui. O que você está dizendo? Que nós pedimos pra ele vir aqui? Mas eu fui convidado. Eu juro. Garotas, mas o que está acontecendo aí embaixo? Tá baixo? Depressa. Tá legal, meninas. E aí? Ui, vocês são muito pesadas. Como é que é? Você que é fraco. Puxa, desculpa, Miss Fontaine. Nós vamos tentar conversar mais baixo. Bom, eu espero que sim. Já é quase meia-noite e eu tenho Pilatos pela manhã. E agora? Eu já sei, garotas. Hum. Eu acho que podemos usar o Saiaki como um tipo de isca pra descobrir o que está por trás disso. Hum. Já que o Jaden se acha tão bom, eu sei como pegá-lo pra nos mostrar se ele é bom mesmo. 300 pontos! É! Estamos com seu colega de quarto, Cyrus. Se eu quiser de volta, vá ao quarto das meninas agora. Sozinho. Droga, Cyrus. Você tenta expulsar um garoto e o mundo inteiro se volta contra você. Está um pouco atrasado. Oi, Jaden. Oi. O que exatamente está acontecendo aqui? Bom, pra encurtar a história, eu sou um grande perdedor. O seu amigo aqui invadiu o Campos das Garotas. Isso é verdade, Sai. Ah, não é bem assim. E agora que você está aqui, Jaden está invadindo também. Isso mesmo. E se não quiser que a gente entregue vocês, você vai ter que lutar pela sua liberdade me derrotando num duelo agora. Mas se nos entregarem, vamos ser expulsos. Não esquenta, Sai. Eu não vou deixar isso acontecer. Então vamos duelar, Alexis. Espero que saiba o que está fazendo aqui, Jaden. Ora, ora. Os lifers versus um obelisco. Coloque-o no lugar dele, Alexis. Está pronto. Com certeza. Joel! Faça sua jogada. Aqui vamos nós. Tá legal. Vamos ver. E também vou jogar uma carta virada para baixo. Hora de abaixar. Primeiro. Isso. Eu vou invocar o homem em país que herói elementar. E agora ele vai atacar a sua etal-cyber com onda de choque estática. Espera aí. Eu ativo a carta armadilha doble passe. O doble passe mudou o ataque do seu monstro para um ataque direto sobre mim. E agora, o meu monstro que você estava prestes a atacar faz um ataque direto sobre você. Onde? Ah, e quando a atual cyber ataca alguém diretamente, os pontos de ataque dela aumentam em 600. Jaden? Essa, Alexis está planejando alguma coisa sacrificando os próprios pontos de vida para poder pegar os meus. Tá impressionado? Impressionado? Eu tô é apaixonado. Você é tão meigo. Pena que eu tenha que acabar com você. Ah, bom. Onde estávamos? Eu jogo a patinadora lâmina. E eu ativo a carta mágica polimerização para fundir a etal-cyber e a patinadora lâmina e invoco a cyber lâmina. Agora, cyber lâmina, ataque o homem faísca com a fúria do furacão. Bom, é demais pra ele. É isso aí, Alexis. É, pegou ele agora. Esse garoto ter conseguido derrotar o Dr. Crowler foi pura sorte. Vai ser um prazer provar que você está errada. Minha vez. legal, perfeito. Eu ativo a carta mágica em campo, portal de fusão. Agora eu posso invocar os monstros de fusão sem uma carta de polimerização. E... eu vou invocar esta! Homem-chama-lado, herói alimentar! Tudo bem. Parece que vai ser um monstro fusão contra outro. Ei, Jayden. Por mim, tudo bem. Apesar deles terem os mesmos pontos de ataque, eles só vão destruir um ao outro. Não depois de eu jogar esta carta. Eu ativo a carta mágica Espírito Kishido! Agora, um homem-alado pode derrotar qualquer monstro que tenha os mesmos pontos de ataque que ele tem e não será destruído. E graças ao superpoder dele, uma vez que destruiu a sua lâmina, você vai ficar com prejuízo igual aos pontos de ataque dele. Agora vá, homem-chama-lado e ataque a Cyberlâmina! Alguém não tem feito o dever de casa. O quê? Como ela sobreviveu ao meu ataque do homem-alado? Simples. A habilidade especial da Cyberlâmina não permite que ela seja destruída por um oponente com apenas um monstro. Mas então, isso quer dizer que nenhum de nós perde pontos de vida. Bom, eu acho que você me pegou. Ah, quando eu pegar você, Jayden, acredite, vai ficar sabendo. Como agora, por exemplo. E vou equipar a minha carta mágica busão de arma com a Cyberlâmina! Oh-oh, eu tô achando que vai querer se amarrar com essa aqui e sai, meu chapa. vai, vai, lâmina! Ataque o homem-chama alado com o choque tridente! Oh-oh, parece que os seus pontos de vida estão bem baixos. Espero que não tenha desfeito às malas ainda. É, porque se você perder os dois, serão expulsos. Seremos? Isso não vai acontecer, e eu prometo pra você também. Não devia fazer promessas que não pode cumprir. Eu espero não estar fazendo promessas que eu não vou poder cumprir. A única carta que eu tenho pra jogar é o portal de fusão, mas ainda tem uma chance de eu vencer. Tudo depende da carta que eu vou puxar aqui e agora. Aqui vai! Perfeito! Eu jogo o homem-argila herói elementar! Agora! erga-se! E agora eu ativo o monstro que renasce! Então volte, o homem-faisca será elementar! Que diferença ele vai fazer? A minha cyber-lâmina tem mais pontos de ataque que ele. O seu homem-faisca não vai ter nenhuma chance. Não vai, mas com um efeito especial do portal de fusão, eu posso fundi-lo com o homem-argila para invocar mais alguém! Merda-se, gigante e trovão herói elementar! eu odeio interromper, mas os pontos de ataque da minha cyber-lâmina ainda estão acima de 3.600. é, eu sei disso, eu sei disso, mas uma das habilidades do gigante trovão é que ele pode destruir qualquer monstro que tenha os pontos de ataque originais menores do que os dele. Pontos de ataque originais? Isso mesmo, pontos de ataque sem nenhum ponto de acréscimo. Mas antes de eu jogar a fusão de arma, os pontos de ataque dela eram 2.100. Exatamente, como são menores do que os do meu gigante trovão herói, então a sua lâmina está destruída! E a melhor parte de tudo isso, Alexis, é que eu ainda tenho os pontos que sobraram dele para usá-los em você. Alvão, volte! Alexis! O que aconteceu? Tudo bem, parece que isso é um jogo. Bom, trato é trato. Eu venci, então nós estamos livres. Tá legal, rapazes, eu não vou voltar atrás. Manteremos segredos sobre o que aconteceu esta noite. Bom, se me perguntassem, eu diria para dedar os dois agora mesmo. Bom, ninguém te perguntou. Alexis! O Jaden venceu de uma forma limpa e tudo tem que acontecer como combinado. Ah, não foi tão fácil assim. Foi por pouco. Aham. É, você tem estilo. tchauzinho. Mesmo que eu tivesse vencido, eu nunca entregaria aqueles dois. Este lugar é muito mais divertido com eles do que sem eles. Eu nunca vi a Alexis agir assim antes. Eu queria saber se ela se apaixonou por aqueles Lifer. Garoto de sorte! Escapou desta vez, mas ainda vou encontrar uma maneira de expulsá-lo. depois de encontrar no caminho de casa. mais ainda vou começar! buscar que nós! Estou indo há mais